Estamos no ar Tu tava esperando que eu falasse alguma coisa Estamos no ar Gente, Mili é o nome do sucesso Você não sabia não? Tô vendo Mili faz sucesso já há muitos anos E a Mili Mor desse mundo Resolveu abençoar a gente Vai ser a nossa madrinha Vai consagrar a gente Fernandinha, manda o seu recado Eu, como a gran Mili A Mili Mor, a Mili Prima Primeira Mili Estou aqui abençoando vocês Que estão dando continuação ao legado Dos milísticos Ô meu Deus, quanta baboseira Enfim, ó Tipo real Mili Tipo vocês, tipo que é incrível E tipo, vai com tudo Mili na V, a Mili é mara, a Mili é mó Mili, vão com tudo minha gente É Mili Tipo esse casal, tá mais que aprovado, tá mais que abençoado Eu, 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 que Mili Mor tá dando a benção Beijos Agora não tem pra ninguém Mili dominou o mundo Gente boa demais Simples demais Não podia ter a melhor pessoa pra Pra nos apadrinhar Isso, beijo grande Nossa madrinha Hoje a gente vai responder perguntas das pessoas A gente pediu perguntas E as pessoas mandaram trocentas Eu vou ler uma aqui O que fazer quando um namorido não quer elevar a relação E casar de papel passado Tipo trocar alianças Jucineia O que que a gente faz Primeiro tem que saber o motivo dele Não tá colocando a próxima marcha E tá andando devagar Tem que investigar esse motivo aí É medo É, mas eu não acho que isso tenha que ser uma coisa forçada Eu acho que tem que acontecer naturalmente Quem se pediu aqui em casamento? Quem forçou mais foi você O Júlio que você tá fazendo força com a Júlio irmão? Tô Na verdade Não aconteceu essa coisa de Você quer casar comigo? Eu até disse pra ele que deveria ter tido Entendeu? Mas não teve Não rolou isso Não teve isso A gente tem que casar Rolou uma coisa assim Não foi bem assim Não foi assim Era até que eu forcei uma barra E não forcei o Arapó Não, a gente vai entender Não, o que aconteceu inicialmente Foi que antes do Vitor eu engravidei Lembra que a gente perdeu uma menina Então pronto A gente não era casado Quando isso aconteceu Você lembra dessa história? E aí o que aconteceu depois? A gente achou que era interessante casar Por conta dessa situação Por eu estar grave e tudo mais A gente planejou e marcou um casamento Infelizmente a gravidez não foi à frente Perdi a menina Mas a gente ao invés de Inclusive a gente falou disso aí No programa da Fernandinha A gestação não foi à frente Mas o casamento sim A gente tinha marcado a data de casamento A gente pretendeu manter isso E a gente acabou se casando mesmo E o Vitor veio em seguida Então eu acho Ainda respondendo a Jucineia Que muitas vezes as coisas planejadas Não dão tão certas Quanto outras que acontecem de repente Minha opinião é Deixa fluir Deixa acontecer Entendeu? Não faz diferença Às vezes gera mais pressão Como vocês se entendem Depois de uma briga? Quem cede primeiro? Depende Quem é o mais durão? Depende de quem está certo e quem está errado Para já o mais durão é o mico Na verdade o mico é o mais rabujão Em uma briga Avisa ela que isso não é DR É só responder perguntas Então quem cede mais? Não, é você Muito obrigada Pronto, vamos para a próxima pergunta Quem é mais ciumento? Eu acho que é a Kelly O que? Quer dizer, hoje em dia você anda bem ciumento Aliás, você anda até sonhando Que eu estou dormindo com várias pessoas Sonho a gente não controla Então isso quer dizer que tu tem um ciúme incubado real Eu tive dois sonhos Que ela estava beijando um cara que eu não consegui ver a cara Beijando desconhecidos E quando eu acordei Ela estava do lado, quase joguei ela na parede Não sou muito ciumento não Fala, mas não sou Nunca fui Vi ela tirando foto para a Playboy Eu estava do lado Vou ter ciumento Vou ter ciumento com quem? Não pode tocar, né amor? Tocar não Já por isso é que Até tem uma pergunta aqui Do cara que falou em relação De eu não deixar você fazer novela Não, é porque eu acho Uma coisa é a pessoa olhar Dizer gostosa, linda Não sei o que Pode fazer o que quiser, né mamãe No fundo quem toca depois sou eu Agora novela Novela não dá não Não dá Já teve dois convites aí Que eu falei para não fazer Porque eu também abdiquei de mil coisas Para eu vir para o Brasil Então eu acho que É verdade Eu tenho que abdicar também Não é Relacionamento não tem que abdicar A gente só tem que correr juntos Por esse objetivo Não posso ser só eu Eu não vou agora sentar em casa E ver televisão E você sabe Que os beijos técnicos Hoje Lame daqui até aqui Tem condição, tá não? Vocês já tiveram alguma crise No relacionamento? Pergunta Lidiane Todo mundo tem crise É, a gente teve sim Uma grande crise A famosa crise dos sete A gente fez... Mas foi nos sete mesmo? Foi nos sete, amor Eu lembro que a gente Teve essa crise A gente pensou em se separar realmente Tem amigos meus que falaram assim Não, essa é a crise dos sete Quem passa dos sete Não termina nunca mais A gente acabou dando a volta por cima Crise, ela é esgotamento mesmo Porque a gente acaba vendo Sempre a mesma pessoa As mesmas brincadeiras Isso gera um nível de estresse altíssimo Então acaba se desgastando E eu já sei que vai ter gente Que em seguida vai perguntar Como a gente fez Para superar isso Tempo ao tempo Sabe, não foi no primeiro ano Em seguida a essa crise Tô errada Mas eu acho que Uns dois anos depois A gente já tava agindo naturalmente As coisas voltaram a ser iguais E tudo voltou ao normal E eu acho que de uma forma Muito mais intensa Muito mais... Caliente Muito mais forte Porque depois que a gente passa Por uma crise A gente sabe Quão importante o outro é Na nossa vida Aqui tem a Adriele de Souza Oficial Doutou que Alguma mulher já deu em cima do mico Ao ponto de te deixar muito brava Olha Eu nunca vi Tando em cima do mico Nunca visualizei isso Mas assim Presentiu? Investiguei Mulher investiga, meu amor Acorda Acorda, menina Não, mulher é um bicho fodido A mulher quando ela quer Ela procura e acha Então, mulherada Se você não quer achar Não procure Fica a dica Mulherada que quer A mulher quando ela quer Gente O cúmulo Que eu já cheguei Uma vez Que eu queria descobrir Pra ver se era o outro Tu vai responder essa pergunta aqui Qual é? Os dois quem tem mais ciúmes Que bisbolhotar o telefone do outro Nós não bisbolhotamos O telefone do outro Isso é uma coisa que a gente não faz O que tu vai contar o cúmulo? O cúmulo Eu deixei O telefone Atendendo no automático Dentro do carro dele C-F-B-I-C-I-A K-P-G-B Sore de gória Então, gente Fica a dica Pra fuxicar, entendeu? A gente, às vezes, não quer descobrir nada Então a gente ouve Mas finge que não viu Entendeu? Mentira Então dá um soco De tal assim Os dentes da frente Aliás, esse dente torto aqui Que a outra menina falou Ai, manda o mico ajeitar Esse dente torto, tadinho Tô torto Seu dente Foi um soco que eu dei Olha, menina Eu não vou te responder, tá? Tão bonitinho Mas com esse dente torto Ele tem medo de dentista Pronto, falei Já eu, ó Não tenho Sabe uma pergunta Que se repete de várias maneiras? Qual foi a relação Do mico Quando soube que você já era mãe Quando se conheceram? A gente já falou isso No programa passado Nota-se, Maíra Que você não viu o programa passado Assista, tá? Na descrição Qual é o nome? Do vídeo link Maíra Falta Aqui já em vermelho Se você assistiu pra Sado Você vai saber que ele já sabia Eu era mãe E ele fez até uma brincadeira Que queria ser padrasto dela E ela disse também Sobre isso Sobre a Suzana Que demonstrou um amor enorme por ti E tal E a gente vai abordar esse tema Relação com Suzana Eu acho que é muito interessante Porque é uma dúvida Bem gigante Muita gente pergunta É importante falar sobre isso Que é a relação Só uma coisa Eu tenho alergia Ela fala que eu fico Ela também tá com afungador Não, eu tô com sinusite É diferente A relação dos dois Não se construiu da noite pro dia Hoje a Suzana tem 17 anos Mas eu e Mico estamos juntos há 16 anos Suzana usava fralda ainda Quando ele a conheceu Suzana não falava muitas coisas E desde que ela se conhece por gente O Mico é a pessoa que está do meu lado Como a figura paterna dela E por isso Essa relação foi se tornando tão intensa Eu lembro a primeira vez Que a Suzana te chamou de pai A gente congelou Lembra disso? A gente se olhou e falou assim E agora? Aí a gente falou assim O que a gente fala? Não, vamos deixar, né? Vamos deixar Uma época eu lembro que a Suzana Era pai, paizinho Pai, 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 pai Mas era muito pai, pai A gente sabe que o pai biológico dela É uma pessoa distante E eu ficava com medo Dela se confundir E começar a achar Que o Mico realmente Era o pai biológico dela E uma vez eu cheguei pra Suzana Eu falei Filha, você sabe Que o papai Mico Foi bem depois Foi bem depois Porque Ela era maiorzinha Depois dela começar a chamar o Mico de pai Eu tive que sentar com ela Eu falei Filha, você sabe Que o Mico É o seu pai do seu coração Você não sabe Que ele não fez você Que a mamãe tinha um namorado Aí você nasceu Ela terminou A mamãe começou a namorar Com o papai Mico Claro, mãe Que eu sei disso Claro que eu sei E aí Eu fiquei com a cara no chão, né? Porque eu achei Que ela tinha alguma coisa Mais resolvida dentro dela Mas aí ela tem Completa assim comigo Claro que eu sei, mãe Mas eu acho Que você deveria fazer um teste de Daniel Porque eu realmente acho Que eu sou filha do Mico Eu sou, mãe Eu acho que você deve ter saído Algum dia Ele foi pra uma boate Encontrou meu pai Mico E eu nasci Eu falei Não, meu amor A mãe não tinha como encontrar O pai Mico Porque o pai Porque o pai vivia em outro país O pai não vivia aqui no Brasil O pai nunca veio ao Brasil Então não tinha como É, mas eu acho que eu sou Assim, mas ela ainda fala sobre isso Ela brinca sobre isso Então foi uma relação Que se construiu com os anos, né? Com a vida Com a convivência Com o dia a dia As pessoas Tu vai conquistando aquela pessoa Eu nunca tive esse intuito De que fosse chamar de pai Era uma brincadeira no início Mas não Você faz aquilo Porque tu ama Porque é tua filha E porque tu dá educação Tu dá amor E as coisas acontecem, entendeu? Você não precisa Você não tem intenção De tirar o lugar de ninguém As coisas acontecem naturalmente E ela retribuiu dessa forma E eu sou eternamente grato Gente, olha Quantos anos você tem? 34 25 Próximo Marília Lacerda C Aí perguntam Como é que é da gente viver Com os teus pais Né? Porque ela viu em algum lugar Que a gente vive Ah, eu acho legal, né? Tem os prós e os contras Mas de uma forma geral Eu acho bem legal Mas juntos A casa é grande Também se tu não quiser Se ver A gente não se vê Eu acho bem legal O que mais me atrapalha É a hora do sexo Porque eu faço Eu faço São os altos É Ele joga Ele joga tênis Ele e o Guga Olha O que mais me atrapalha O que mais me atrapalha É a hora do sexo